Depois da boa atuação contra o Cruzeiro, chegou a hora da Caldense enfrentar o Nacional. O palco, mais uma vez, será o Ronaldão, às sete e meia da noite de quarta-feira. E no CTN dos Periquitos, a equipe trabalha para conseguir a primeira vitória após dois jogos em 0x0. A Caldense ainda não balançou a rede no campeonato, mas também não tomou nenhum gol. Enquanto o ataque tenta mudar essa história, a defesa espera manter essa invencibilidade por muito tempo. Desde a nossa pré-temporada, o Léo, que é o nosso comandante, o Valdir, nosso preparador de goleiro, tem trabalhado bastante o bola aérea, o sistema defensivo, para passar segurança para a rapaziada do meio para frente. Graças a Deus, a gente vem conseguindo fazer isso nos jogos e espera dar continuidade. Nosso pensamento, a gente trabalha para isso, sabemos que é muito difícil, mas enquanto a nossa equipe continuar sem levar gols, é muito importante para a gente. E no ataque, Luiz Eduardo se diz tranquilo, pois o gol, cedo ou tarde, vai sair. Nós, atacantes, estamos cientes que estamos fazendo o nosso melhor dentro de campo e o gol vem naturalmente. Quando a gente menos espera, vai sair os gols. Luiz deve, mais uma vez, ser o titular do ataque da Caldense. E conta que a bola só não entrou na última partida por conta da boa atuação do goleiro cruzeirense. Quanto ao Cruzeiro, infelizmente, o Fábio fez uma grande atuação, impediu que a gente fizesse os gols necessários. Já o técnico revela que o volante mineiro cometeu um grave ato de indisciplina e não faz mais parte do grupo. Infelizmente, aconteceu um caso isolado, mas a gente gosta das coisas certas. A gente já conversou com o atleta, a diretoria já conversou e me parece que foi feita a rescisão. Mas Condé preferiu destacar a boa atuação da equipe nos últimos jogos. Independente da falta de gols, vai manter a base titular contra o Nacional. A tendência é a gente manter a base que jogou as duas partidas. Pode ser que, como a gente precisa do resultado, uma ou duas peças a gente mude. Ou até o comportamento da equipe dentro de campo também, a postura, a gente também faça alguma mudança.